O governo do estado, através da Comissão Central Permanente de Licitação, lançou o edital de licitação para o fornecimento de serviço público de transporte aquaviário intermunicipal de passageiros, cargas e veículos, no trecho Terminal Ponta da Espera e Cujup. O edital vai ser publicado também fora do país. As empresas não há limitação para nenhum tipo de nacionalidade, pode ser qualquer empresa, consórcio, em qualquer lugar do país. A única limitação que tem é que se alguma empresa internacional, estrangeira, quiser participar, ela vai ter que necessariamente entrar em um consórcio, onde terá que ter uma empresa nacional que vai ser a líder do consórcio. Essa empresa nacional pode, inclusive, vir a ser constituída para participar desse consórcio, mas tem que ter uma empresa nacional que vai liderar o consórcio. Na ocasião, foi assinado o edital de licitação. Esta é a primeira vez que a prestação do serviço de transporte, via ferro e catamarã, vai ser licitada no Estado, representando um grande avanço para o setor. Nós estamos iniciando aqui hoje, dando o primeiro passo, no sentido de dar publicidade a esse processo do estatutório, com esta coletiva que estamos concedendo. O próximo passo é mandarmos para os órgãos de comunicação daqui do Estado, no Diário do Estado, no Diário da União, os avisos de editais. E, ao mesmo tempo, colocarmos na página da comissão, do governo do Estado, o edital. O objetivo da licitação é modernizar o serviço aquaviário, oferecer rapidez, conforto, melhorar os horários, além de ofertar tarifas justas e qualidade no atendimento à população. A melhoria da prestação do serviço vai aumentar muito. Nós estamos exigindo novas embarcações, embarcações modernas, mais rápidas, mais confortáveis, e que irão propiciar também, resolver um problema que nós temos hoje, que é um desequilíbrio entre oferta e demanda. Essas filas, que normalmente acontecem no feriado prolongado, elas tendem a desaparecer com uma oferta maior de vagas. Legenda Adriana Zanotto